Parece que foi ontem que te vi aqui por perto Não é nenhum problema, não é nenhum lamento É só triste o sentimento de não te ter da mesma forma Da maneira que me olhaste e como me olhas agora Eu sorrio e fingo que sou boa a fingir Enquanto o que eu pisar para fora por dentro vai destruir Às vezes penso que era mesmo isto que tu querias Que dizias que me amavas mas sabias que mentias Traz, mas não voltas com a palavra atrás Que dói mais não te ter e fingir que fizemos o correto Só para depois repetir o mesmo erro É sempre a mesma história, ficas quando te convém E quando fores embora eu vou ficar a ver de fora Magoa e dói Mas quem te dá a mão nem sempre vai ser um herói Prendes-te a promessas, mentes pelo mundo fora Manchas a minha palavra, mas à noite sei que choras Dizes que a culpa é minha e que quem errou fui eu Mas no fim da tua história tu saíste o herói Então e eu Foram tantas as desculpas que eu sem saber perdoei Até com um das costas eu te dei o que te dei Não sei bem como consegues deitar-te à noite na almofada Ao saber que te dei tudo e tu deixaste-me com nada Tenho um coração com cicatrizes Que bate por quem for Que confunda solidão Com qualquer tipo de amor É sempre a mesma história, ficas quando te convém E quando fores embora eu vou ficar a ver de fora Magoa e dói Mas quem te dá a mão nem sempre vai ser um herói